Música Estou copiando Falo que era aquele um das que caras Santo de cama, desclama Alguém nos sempre perguntou Se o ponto aí O santo lhe respondeu Meu ponto em qualquer um Que se siga Estou podem ser Música 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 Passou o centro de mesa de um para sodas Chegou um monte que sem lastiro tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas Santo de Tama, Esmola, Alô G Alguém no instinto perguntou se o ponto Aí com o santo ninguém respondeu E o ponto em qualquer lugar que sem chica Se... Sarakê, sarakê, suruque Sarakê, suruque Sarakê, suruque Sarakê, sarakê, suruque Suru, suru, suru Chegou um bom bom, gaga, gaga Tec impression, tá bom, gaga, suru Ar inductive lå, tec impression Chegou um bom 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 Chegou um bom 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 com Henry Bio também life, finan criou um bom 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 Acabou! Se... Si... Asber... Desc cortex, agлючÂ, suruque Sone do dê A CIDADE NO BRASIL